Um jab de distância Um jab de distância Tolões? Não bom Tolões Tolões Olha Mato Take this on your legs Bate nas suas pernas You Double leg Again Move Same You touch Second movement Second movement Same You take inside Your leg Single leg High crouch Single leg One more You touch Outside Step Single sweep One more time You Single One more Stop 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 First Entra Passo Relax Look for other side You look Yes Boom Ok continue look Same side Continue look Entra Olha o detalhe Agora Agora você levanta E troca Agora O último Você Tocca Você tenta tocar Tocca meu dedo Stop 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 Isto é estranho Tocca 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 Ok? Então.